VAMO VER A RECAPITULAÇÃO, VAMO VER VAMO RELEMBRAR A Mãe dele morreu Ela queria suas cinzas espalhadas no pico mais alto de todos os reinos Os deuses daqui não gostam muito de forasteiros, acredite Você é uma deusa? Sim, já fui líder dos Vanir Não mais Só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá Primeiro corta em minha cabeça O Din tá de olho em você, meu chapa Ainda mais agora que você matou a família dele Quando cheguei aqui, decidi viver como humano Mas na verdade, eu sou um deus E você também A gente pode fazer o que a gente quiser Matar um deus tem consequências Mãe... Não Pra trás, Kratos, você não tem a ver Não Não, 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 não Meu filho Meu filhinho querido É a mamãe Olha Ela era uma giganta Sou um gigante Acho que só não entendi uma coisa Os gigantes me chamavam de... Loki? Falamos disso outro dia Eita, fortes emoções, hein Bora começar? Tchau 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 Tchau